E quem está conosco na linha para falar e responder esse assunto é o deputado federal Rubens Ottoni, que é do Partido dos Trabalhadores, aqui de Anápolis, no estado de Goiás. Deputado Rubens Ottoni, obrigado por nos atender, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Manchester, satisfação de poder participar com vocês. Como o senhor tem acompanhado essa discussão e a tendência é de aprovação do texto mesmo que está sendo discutido, deputado? Tenho acompanhado com muita atenção e muita preocupação. O que? Porque o governo tenta, de todas as formas, impedir o debate sobre o tema da reforma da Previdência para que as pessoas não saibam realmente o que está dentro da proposta. Como você bem disse ontem, o governo atropelou o debate, tinha mais de 100 deputados cumpridos, o que faria com que essa discussão acontecesse no dia de hoje, possivelmente no dia de amanhã, e eles levaram a reunião até de madrugada, nessa madrugada, e com 20, apenas 20, poucos deputados inscritos, eles encerraram a discussão impedindo maiores esclarecimentos. Isso já tinha acontecido na Comissão Especial, onde na Comissão Especial nós podemos fazer até 40 sessões de debate e ficamos apenas em 25. Por que acontece isso, Luciano? Porque o governo sabe que quanto mais o povo for esclarecido do que está dentro da proposta, menos apoio ele terá. Ele tem interesse de aprovar a toque de caixa, as pessoas não saberem o que está sendo discutido, o que está sendo passado, e só vai sofrer as consequências lá na frente. Nós estamos aqui atentos, fazendo debate, tentando esclarecer, tentando mostrar que essa proposta não interessa ao povo brasileiro. Por quê? Porque ela retira, primeiro, retira direitos que hoje estão previstos na Constituição. Segundo, essa proposta vai dificultar, agora em diante, caso ela seja aprovada, o acesso das pessoas à aposentadoria. Milhões de brasileiros não poderão aposentar depois dessa proposta. Terceiro, vai diminuir o valor daqueles que, mesmo aqueles que possam aposentar, vai diminuir o valor. O governo fala que é para combater privilégios, mas não é verdade, porque ele não tira do grande, ele não tira do andar de cima. Ele só corta do trabalhador que ganha até dois salários mínimos, do trabalhador rural, da professora, do idoso carente, da viúva, e não mexe com os maiores. Por exemplo, na Comissão Especial, havia uma proposta de taxar as grandes empresas do agronegócio da exportação. Nem isso eles aceitaram. Eles entraram com a emenda, tiraram eles de fora, mas deixaram o professor, deixaram o trabalhador rural, deixaram o trabalhador que ganha até dois salários mínimos. Um absurdo. Agora, deputado Rubens Antônio, bom dia. Cândido, tudo bem, deputado? Bom dia, Caio. Bom dia. Deputado, um debate que eu senti uma ausência enorme nessa discussão sobre a reforma da Previdência foi com relação à cobrança da dívida dos grandes devedores da Previdência Social. A gente sabe que tem empresa aí que deve bilhões, né? Previdência que não pagou lá atrás e que a gente, claro, tem reflexo, sim, nessa reforma. Isso não vai ser colocado para discutir na hora dessa que está votando uma lei, uma proposta tão importante. Não seria a hora de condicionar uma votação dessa a uma cobrança, uma posição por parte do governo em relação a essa dívida, deputado? Com toda certeza, Caio do Filho, nós temos feito esse alerta aqui que nós não somos contra a proposta da reforma da Previdência. Nós queremos discutir uma Previdência sustentável, que tenha em conta de amanhã poder pagar o benefício do trabalhador e da trabalhadora. Isso é legítimo. Agora, tentar dar sustentabilidade à Previdência, cortando direitos já existentes, principalmente cortando de quem ganha menos, isso é absurdo. Se querendo dar sustentabilidade alguma coisa, isso é ótimo. Vamos cobrar dos grandes devedores, vamos fechar o ralo da sonegação, o que diz que as empresas hoje é a continuar insorregando, vamos taxar os dividendos, os lucros de dividendos das pessoas físicas e jurídicas. Tudo isso nós podemos fazer. Agora não. Eles preferem fazer o mais simples. Eles falam que vão economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. Mas nesse R$ 1 trilhão, R$ 800 bilhões é em cima do regime geral da Previdência, que é o quê? Aquele onde 80% dos aposentados são exatamente aqueles que ganham até dois salários mínimos. Então, quem é que vai pagar a conta? São aqueles que ganham até dois salários mínimos, que vão ter aposentadoria pela metade. Alguns não vão poder aposentar porque eles querem nessa proposta apresentar que ninguém mais pode aposentar 15 anos de comprovação de contribuição. Será a partir de 20 anos. Então, milhões de trabalhadores já não poderão mais aposentar. Realmente, é um pacote de maldade, uma crueldade que estão tentando fazer com o povo mais simples, humilde, trabalhador. E por isso nós estamos aqui resistindo, tentando conscientizar, mostrar e impedir o que essa maldade acontece. Agora, deputado, a exclusão de servidores de estados e municípios da reforma, não vai fazer com que ela fique meio capenga, porque a gente sabe que um dos responsáveis também pelo déficit da Previdência é justamente esse, né? O setor público aqui em Goiás, senhor, deve ter esses números. O nosso déficit mensal aqui é de R$ 200 milhões, algo em torno de R$ 2,5 bilhões por ano. Essa situação de estados e municípios não precisava ser discutida também seriamente dentro dessa reforma, porque a análise que a gente faz é o seguinte, vai continuar sendo deficitária. E outra coisa, nós estamos criando cidadãos aposentados de primeira, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. Ou seja, aquele trabalhador do regime geral vai continuar se lascando com essa reforma da Previdência. Agora, para o servidor público, nem tanto. Não fica ruim uma reforma desse jeito, deputado? Olha, mas na realidade, esse é o menor problema, Cárcio, porque aqui, se for aprovada a reforma da Previdência, ela vai dar as diretrizes. E imediatamente, no outro dia, as assembleias legislativas podem se adequar, as câmaras municipais podem se adequar. Então, isso não será problema. Basta o município querer. Se o município tiver interesse porque ele está em dificuldade, ou se o Estado tem interesse porque ele está em dificuldade, ele imediatamente pode fazer a mesma aprovação da assembleia legislativa e das câmaras de vereadores. Mas o senhor acha que governadores e prefeitos vão ter essa força? A gente sabe que no âmbito local, a pressão é muito maior. A alegação deles para ficar fora é justamente essa, que eles não vão ter condições de, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, de fazer justamente essa reforma, deputado. Esse é, pelo menos, o entendimento da maioria de governadores. Mas aí seria uma situação muito cômoda, né? Ficar de braços cruzados esperando que alguém fizesse por eles. Acho que cada um tem que fazer a sua parte. Se a reforma da Previdência aqui sinalizar o rumo, é natural que nos estados e nos municípios já tenha que fazer a adequação e cada um vai ter que cumprir o seu papel. Bom, deputado, essa questão aí das emendas que estão sendo liberadas pelo governo federal neste momento, o PT é contra porque seria mais ou menos tomar lá da cá, né? Em troca do voto. Existe esse problema mesmo em troca do voto que o governo está liberando essas emendas? Existe sim, né? O governo mesmo admitiu ontem o ministro da saúde, esteve aqui na Câmara dos Deputados e aqui dentro da Câmara dos Deputados, ele deu entrevista admitindo que as emendas que estavam sendo liberadas da área da saúde era para favorecer a votação da reforma da Previdência. Quer dizer, ele admitiu um crime porque na lei orçamentária está escrito explicitamente que recursos não podem ser liberados para atender a interesses políticos. Inclusive, isso está dando condição de uma entrada do mandato de segurança hoje no Supremo Tribunal Federal para poder denunciar essa situação. Então, o governo que se vangloriava aquela nova política, que não aceitava entrar no jogo do tomar lá da cá, faz aquilo que há de pior na política, que é comprar o voto dos parlamentares com dinheiro público, com dinheiro público, colocando as emendas a serviço dos interesses partidários e pessoais. Mas isso não aconteceu no passado, não, deputado? Oi? Aconteceu no passado também, não? Olha, aquilo que acontece no passado não justifica o que acontece hoje. Ninguém pode admitir fazer alguma coisa errada porque ontem alguém fez também errado. Então, aquilo que é errado, é irregular, tem que ser punido. Agora, isso serve para mostrar, não apenas aos parlamentares, mas a todo o povo brasileiro, que essa proposta apresentada pelo governo, ela é uma proposta ruim. Ela é uma proposta de crueldade, é um pacote de maldade. Porque, evidentemente, se essa proposta fosse boa, se essa proposta viesse para ajudar, para acabar com o privilégio, se ela viesse para dar sustentabilidade à Previdência, será que precisaria fazer esse tipo de coisa, esse tipo de manobra, impedir o debate na condição especial, impedir o debate no plenário da Câmara, comprar os votos dos parlamentares através de emendas? Evidentemente que não. Isso já é uma condição que a proposta é ruim, que a proposta atende a interesses exclusos e, por isso, tem também usar desses instrumentos irregulares. Deputado, a votação começa a que horário, deputado? A prevista sessão agora já está marcada para as nove horas. O presidente disse que estará presente às dez e meia na mesa dos trabalhos, porque aí já teria o quórum necessário. E, a partir daí, ele disse que vai iniciar o processo de votação. Há a expectativa que, com a votação do texto principal e também com a votação dos destaques que serão apresentados para tentar corrigir a proposta, isso vai entrar pela noite adentro. Obrigado, deputado, por nos atender. Um bom dia para o senhor. Bom trabalho aí. Tem muita coisa hoje aí, deputado. É, grande abraço a vocês.